Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa de jornal de seminário onde assiste a informação importante quando o batimor-leste também acontece durante a semana de anéis. Hoje a gente se oferece a notícia econômica, a apresentação proposta ao Zê Rihon Rua no Recinrua para o Parlamento Nacional. No Mós, semana hoje, há o pagamento do subsídio da linha Frente de Cira. Turma e te acompanham o TUC. O Governo apresenta uma proposta ao Orçamento Geral do Estado que tem o Rihon Rua no Recinrua com o montante bilão ida.unem para o Parlamento Nacional. E a sexta semana, o Governo apresenta uma proposta lei Orçamento Geral do Estado de Cira do Rihon Rua no Recinrua com o montante bilão ida.unem para o Parlamento Nacional. Aselho do Estado de Cira do Estado de Cira do Lautento Nacional. O Estado de Tínan de Rua, Rua Nulo, Ressin Rua, ter prioridade nacional em, as liumac e a setor produtivo, sira, ranessan agricultura, turismo, ambiente, no conectividade, roalocação, por cento, Rua Nulo, Ressin Rito, habitação no inclusão social, por cento, Rua Nulo, Ressin Rua, boa governação, por cento, Sanulo, Ressin Rua, desenvolvimento capital humano, por cento, Sanulo, desenvolvimento rural, por cento, Tolo, no desenvolvimento, setor privado, por cento, zero vírgula lima, além de neba funcionamento, máquina e Estado, reta na alocação, por cento, Sanulo, Ressin Rua, no atividade, selo, por cento, Rua. O exercício orçamental, na beita, ralo, ita consegue retomar os 145 programas, agora, total, 45 programas. Portanto, significa que, ita simplifica, mas, beita, racionaliza, porque retomar os programas, nem metas nos baracos, nem indicadores nos baracos, atorralo, monitorização, acompanhamento, é mais difícil. Não é, mas, o Parlamento Nacional atorralo, fiscalização, é mais complicado. Também, atividades nos baracos, demais indicadores nos baracos. Então, ita tenta, atoracionaliza, ita nem é objetivo. Então, pergunta, Macnei, Teto Fiscal, na beita, aprova os Conselhos de Ministros, Hira, para tu, Bele prepara a proposta de lei, orçamento e danenia. Cita, compara o orçamento da Downit, e na idanenian, o orçamento na beita, se apresenta, e a redução, 17%. Portanto, idanenia, teto, agora, 1.675 milhões de dólares. 1.6 bilhão. Também, saíram, a que tu, um 17%, também, e teneia, pressupostos, ou, em teme, questão Covid, e tese da guia certeza, e a incertezas, nevei barac, que teneia, e teneia, onde, e da selo, que teneia, que confine a fila-fale, e teneia atividades, taca, e etc. Portanto, idanemos, limita, e teneia, restrita, e teneia atividades, econômicas. E teneia, se for o impacto, vai ter o crescimento. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes Ateten, se manda o em mesa do Parlamento, se baixa a proposta da lei, o ZEBA, comissão, a Tujalo parecer, não prepara a agenda, a audiência, não é tarde, se aprova a final global, e a Loron Sanulores, se lima, fulano dezembro, tinangné. O calendário, o Parlamento, traça, mais tardar, dia 15 de dezembro, o orçamento tem que ser aprovado. Não é? Para o Fábio, vamos lá, Sua Excelência, Presidente da República, a analisar, a estuda, antes do fim do ano, o Presidente da República, promulga a lei do Orçamento Geral do Estado para 2022. Processo normal, mas não é? Orçamento Geral do Estado, Rio e Rua, Rua Nulores, em Rua, o bilhão, e da ponto, nem, resim, nem, ter classificação econômica, as liumac e a transferência pública, o montante, tocam, atos, lima, resim, bem, serviço, tocam, atos, rat, rat, nulo, resim, se, capital, desenvolvimento, reta, na alocação, tocam, atos, rat, resim, salário, vencimento, tocam, atos, ru, resim, no capital menor, tocam, ru, nulo, resim, rat, Fátima Pereira, Eliu Gayo, GMN. Semana, em Governo, Rahu, ralo, pagamento, subsídio, ba, equipa, Lina, frente. Ministro, Finanças, Rui Gomes, atetem, semana, em Governo, ralo, pagamento, subsídio, ba, equipa, linha, frente, Sira, li, li, ba, hirac, ne, be, passa, na fase, verificação, governante, ne, justifica, processo, pagamento, ne, atrasa, tamba, hal, verificação, ba, lista, lubun, ne, betama, e, ministério, finanças, nunela, bele, forçala, o, samba, em, ne, la, os, linha, frente, Rui Gomes, ato, assunto, ne, banjira, apresenta, proposta, orçamento, geral, estado, tinan, rinrua, ruanul, luresinrua, ba, parlamento, nacional, simona, lista, o, si, pentel, FTTL, sala, de situação, imigração, ne, be, dadau, hal, la, verificação, e, balu, que, la, ha, problemas, se, no, en, ha, selo, verifica, portanto, te, pode, ser, tenne, que, pagamento, idane, os, en, estadunia, it, la, vele, le, os, estado, arbíru, portanto, em, ane, be, que, la, serviço, y, a, linha, de frente, ni, la, merece, si, idane, portanto, infelizmente, lista, ser, barra, que, em, ser, que, tur, acantarmos, acarac, sim, roto, portanto, idane, ma, kita, verifica, in, it, los, cooli, ma, atos, cooli, ma, reum, lista, ser, ne, ma, de, reum, ma, te, te, vez, ne, verificação, ralda, direito, nela, lacon, e, ame, ser, al, pagamento, tanto, idane, ma, ca, resposta. Funcionário público, ne, se, retan, suplemento remuneratório, russi-governo, makhanessan, pessoal, saúde, trabalhador, Sira Nebe, alau, serviço e acentro integrado gestão crise no isolamento, serviço autoridade municipal, elemento força armada no agente PNTL-Sira, técnico Sira Nebe participa e aprograma vacinação contra a Covid-19, guarda prisional Sira, serviço proteção civil, bombeiros no Sira-Celuctan, Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN. Papa Francisco Hatete, Café Timor-Leste, Diacliu e Amundo. E a quarta lorong-nem, fullo outubro, Tina Ne, ex-presidente da República, José Ramos Orta, hala reunião formal ao Papa Francisco. No afém reunião remata, Ramos Orta apresenta Café Timor, balida regressa católica Ne, no Papa Francisco Hatete, Café Timor, Diacliu e Amundo. Quando reunião remata, o Hatete venia, amo o Papa, e tem um café, calai, eu desconfiai e tem um café, e a Tete já o amo. Então, meu Papa, eu lorrei café, José Timor, mas, eu aconselho, meu Papa, tem que remorrer de uma café Timor, que é Diacliu. A Tete tem um café Timor, Diacliu Brasil, Nian, Colômbia, e a meu Papa, até tu não é. Diacliu, estou a Costa Rica, eu, estou a Costa Rica, em café, e, agora, eu, 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 desce, desce, eu, 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 e, eu, e, eu, então não vale produto comercial. O Papa Francisco se envia o Timor-Leste e se envia o Rua, mas se envia a clareza para o Fulano no Loro, não é que o Halao viaja no Timor-Leste. O Papa Francisco se envia o Halao viaja no Timor-Leste e se envia o Simpatia para o Timor-Leste e se envia o Halao viaja na nação herdente ali. Eu tenho uma grande simpatia por Timor, simpatia boa para o Timor-Leste. E o Papa Lá Tete, o Há Tete, o Papa Hácarra, que é mais na vatim Timor, mais visita. Lá Tete, Lá Tete, nasciam em 2022, não se atuam, mas depois se informa oficialmente do governo. Há o Há Tete nem, mas há o Há Tete também tem que ter protocolo, formalidade, institucional. Mas há o Papa Hácarra, que é mais idê-lo. Mas tinha a idade e foi engadão com o Lanzúlio em Morras. Agora há o dia pequeno, agora é. Há o dia animado. Minha tinta foi um de mais. Mas, portanto... Depois eu tinha autoridade. Há muito com a municiatura. Há o Há Tete, Lá Lóz, em que dia, em que mês. Mas... Não, em 2022. Não é confirmado. Em 2022 é o Papa. Não é, pessoalmente, informalmente. Há o Hátene. Há o Há Tete. Há o Há Tete. Há o Há Tete, Lá 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 Lá. Só quando a municiatura, o governo, a comunicar o conjunto, o Caric, Ele informa que o Lourão não vê e o Lourão não vê. Mas sei mais, me confirma. Antes de Timor-Leste, ele tem uma visita com o Papa João Paulo II e a Lourão San Noura-Singroia. Fui em outubro, ele tem reunido a Tosia ou a Noura-Singia. O Papa não visita, né? Amores e espírito luta para o veneno, lhe lhe juventude, não lhe esperança para a Frente Armada, para o Congresso de An. Almeida dos Santos, Osvaldo Amaral, Zé Amém. O Parlamento Nacional aprova o orçamento privativo remontante Tocons San Noura-Singrat Resim, Batinam, Rijunrua, Ruanul-Ressinrua. O Parlamento Nacional e a Plenária II aprova o orçamento privativo Parlamento União Batinam, Rijunrua, Ruanul-Ressinrua remontante Tocons San Noura-Ressinrat nebe composto, uso e categoria salário-vencimento, bens-serviço, capital menor no capital de desenvolvimento e a proposta alocação da salário no vencimento Ramutu Tocon Lima-Ressin, composto-se salário no vencimento da funcionário no promoção escalão Tocon Ida-Atosnen, no salário da deputada Sira Tocon Rua-Atosualu, no Nen a bônus representação do dólar americano Rijun Atosito-Ressin, bens-serviço Tocon-Nen-Ressin, composto-se promove a sua amizade na nação com a Organização Internacional Sira, fiscalização do Programa Governo, pagamento do assessor nacional no internacional, com a comemoração de Nen a Ruanul, constituição RDTL, reformação no seminário Sira, e a categoria transferência pública, retando alocação Tocon Ida-Ressin, nebe prevemos Rijun Sianulu da atividade e cooperação entre RTTL e EP e o Parlamento Nacional, e a alocação da capital menor, Rijun Atosito-Ressin, nebe aloca Atososa Careta Fon, Rijun Sia, da presidente do Parlamento Nacional, vice-presidente na rua no selo Careta Operacional, e a proposta alteração, nebe apresenta o Sibancada CNRT, e o Diasai Tia Ossan Atososa Careta, da mesa presidente do Parlamento Nacional, na proposta refere aprovado, não é pedido o Sousa Careta, da presidente, cancela. O estudo futuro do edifício do Parlamento Nacional, aloca a mostrijun Atosroa Limanulo e a capital de desenvolvimento. Teto fiscal, nebe governo, foi o Parlamento Nacional, a moto que tocou com o Sianulu-Ressin, atosia-resin, mas o Parlamento consegue a redução do teto fiscal, com o Sianulu-Ressin, atosia-resin, Fátima Pereira, Eliu Gayo, GMN. Governo continua a discutir o fato de que o Sianulu-Ressin, temporária, a vítima inundação. Foi no encontro de semana com o presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a palácio presidencial quinta-semana, primeiro-ministro, Tarumat Andrua Cateten, governo, e o ministério relevante, será, continuar a discussão sobre o fato de que o Sianulu-Ressin, inundação, e a loronghato foi abrindo o BAM. Também se o governo reconhece, fatem o lucro vítima Sira-Helane, fatem o risco para o desastre natural, não é preciso porque fatem temporária, nem é seguro a vítima Sira-Helane. O Ministério Estatal ou a Proteção Civil não discutiu sobre o Sira-Helane, a informação que o Sira-Helane tem que ter um município, não é dia close. Agora, o Sira-Helane tem que continuar a discutir e o Sira-Helane. Também fatem o Sira-Helane, o Sira-Helane, fatem o risco. Então, isso significa que o Sira-Helane tem que ter fatem temporária, mas o Sira-Helane. Então, o Sira-Helane tem que ser destruído, não é? Antes, vice-primeiro-ministro no Ministro Plano e Ordenamento José Maria dos Reis, no Ministro da Administração Estatal Miguel Pereira da Costa apresenta a opção quando fatem atuaria acolhamento multifunção temporária para a vítima inundação e ametinar no Manlewana. Mas, o Conselho-Ministro tem a obsessão quando fatem para o governante Ruanê identificado. No russo, o ministro competente Sira usa a competência legal que avançam o processo e que implementam a lei e que a solução é. O Sira-Helane tem a inundação que a inundação tem que ser atuída e que o membro da família atuída em São Luís Lima e que continua a evacuação e que a dilheira. Agostinho da Costa, bem-vindo a Semenes. Amém. Agricultura do Sul e o município de Manatuto tem que ser o governo e que o governo atuída em estragos e que o inundação e que o fulano abriu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu. E o fulano abriu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu- O povo agora não se emblaja. O povo agora não vai atingir no início da noite, mas no novembro, maio, dezembro, o povo agora se emblaja. O povo agora tem o seu alheio de aquela maneira. O governo não se sentiu força, velha força lá, o governo não é esse povo, mas o povo agora não se emblaja. O Ramuto é só na clínica, há três hectares, mas agora há todos. Então o Estado que vem, realmente não se emblaja, mas a guerra não tem, mas e não está a guerra por aí. Mas agora não é. Como o governo que vem, não é o que vem? A Lá da 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 Lá. O povo agora não é nada que ele tem tanto. As o governo que prestam, o governo não tem tanto que a Lá da Lá da Lá da Lá da Lá da Lá. Até agora, nós vamos ajudar o governo. O Presidente do Parlamento Nacional justifica o plano Sousa Careta, FON e Retinan, Rijon Rua, Ruanuluresin Rua, justifica. O Parlamento Nacional planeia, Sousa Careta, FON e o Presidente, Rua, 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 Rui, Rua, Rui, Rui, Rua, Rui, 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 Rui. Também propósito francês do governo Sousa Careta, FON e Renan, Rui. A Sousa Careta para o Presidente do Parlamento é cancelada. A Sousa Careta. Mas, por favor, considera a Careta Operacional. A substituição fase por fase. Antigo, tuan calo, não é o ano de 200 anos. A terceira legislatura, hoje, nós estamos com a Baracama-Lapaca. Dia kara, que ele могут ter comproaan. Mas, se você realmente falou, ou alguma coisa que pode ser abalha, могут ter acidente de matemática, ou consequente, onde eles ficaram O vice-presidente do Parlamento, Luiz Roberto da Silva, mostra força. A carreta não é a parte usadora, não é a condição estável. Não é a maneira da atirar durante a viagem, implica a dignidade e órgão soberano. A carreta não é a condição. Deputado da oposição CNRT, Virgina Anabelo, afirma. Ato dignifica segundo órgão soberano, né? Lá ouço o careta luxo, mas bem o serviço. A minha deputada não é rir, nem usamos a careta da mais terceira legislatura. E a atual manutenção para a careta, né? Eu uso o seno de 1.500, né? Deputado do Cidadão Tujeta, né? Essa cara dignifica os órgãos, parlamento e órgão colegial. E até o parlamento nacional, significa deputados, nem no restante, mas não é o parlamento nacional, nem o órgão, segundo órgão, os meses do parlamento, segundo órgão, né? O parlamento nacional inclui deputados em 65, né? Plano Sosa Careta Fonebe aloca o orçamento privativo, parlamento nacional, né? E a categoria capital menor, o orçamento rir, um ato cianulo recin, ne? Composto o plano Sosa Careta Operacional, né? No, Bamesa, presidente, tolo. Me? Plano Sosa Careta Fonebe aloca o presidente, né? Lá consegue, também proposta a alteração, se bancada CNRT, ne? Apresenta a tocancela, aprovado o voto a favor do Anulo Recincia, contra o Anulo Recinem, não abstenção tolo. Fátima Pereira, Eliu Gaio, de Emen. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, rezeite a entrega Carreta Prado para o Parlamento Nacional. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, afirma, na parte, se a entrega Carreta Prado para o Parlamento Nacional, bem, e o mandato termina, também a carreta refere, a lei lá. Aniceto Guterres considera, decisão, cancelar o processo de alienação, a carreta refere, questão política, mas bem, questão legalidade, a lei lá ou na dúvidas, também a lei, na parte, se a entrega Carreta Refere, bem, e a decisão, se o tribunal atua entrega. A lei, Aniceto Guterres, utiliza a carreta Prado para o deputado Cira e o mandato terceira legislatura, mas bem, ela utiliza a carreta antibala para o presidente do Parlamento Nacional, também a condição Carreta Refere, estável. Háu lá ouza, tamba háu lá iha regalia seproprio, e da presidente do Parlamento, há diferença, quando há subsídio manutenção de carreta, ele vai ser um barro. E quando háu lá ouza, a carreta, a carreta, a carreta, ele vai ser um barro, ele vai ser um barro normal. Também háu lá ouza. Háu lá ouza, e háu ouza, háu na carreta. Háu na carreta, ele vai ser um barro, terceira legislatura. ele vai ser um barro, ele vai ser um barro e com ele vai ser de У outcomes, tranquilo, Se a gente escolheu, basta colocar uma referência para a Indonésia. A gente diz que o Zual Beli é carregado. Quando o Zual Beli se torna o contrato, o Zual Beli se torna, o Balik Nama se torna, o processo não é completo. O processo não é completo. A lei é imediatamente a dúvida. Mas se depois cancelar, não é questão política. A questão legalidade, a lei é botida. Mas a lei é direita para ato de reclamar. A lei é. Se a lei é cancelar, não é problema. A lei, o que a lei é criado, se for a decisão de um tribunal, a lei é para o Estado, a lei é cumprido. Mas a lei é que se torna o CIDA. O que é antes de terminar o mandato, se é deputado, se é presidente, se é decisão de se dar uma decisão, se é lori. Se é lori. A questão política não é possível. Não é possível usar o mandato. Ex-presidente do Parlamento, no atual deputado do Banco da CNRT, Arrao Noé Amaral Suzere, ato deputado quinta legislatura Sira, entrega a carreta, banheira o mandato termina, no Né, prepara a deputado Sira sexta legislatura, mas também a polêmica de alianação para o Né, no processo e o Ministério Público. A questão política é o secretário-geral Adelino Né Hateni, o processo é o ministério público, no processo, ato lá, o Tói Né Hateni, o secretário-geral Adelino Né Hateni, confirmou em relação a carreta todo o Número Né Hateni, e o deputado Sira Né Hateni, e o antigo deputado Sira. Importante, é que a gente tem que fazer o trabalho, mas podia ir a plano, um orçamento para ver a carreta, preparada a sexta legislatura. Carreta Prado não é o Parlamento Nacional Sosa e a terceira legislatura, e a fim do mandato mostrou polêmica. Também o Conselho de Administração decide que o deputado Sira, mas a decisão refere e cancela. Já foi um deputado para conseguir ralotar o leilão. A polêmica é que o deputado não é, o ex-deputado Tolunulo entrega o Carreta Prado para o Parlamento Nacional. O deputado Tolunulo recém se entrega com o posto russo deputado Ativo Balun, o ex-deputado Balun. O processo, quando o caso ali é nação, o Carreta Prado, e a regra do Ministério Público, também apresenta o ex-presidente do Parlamento, Arrão Noé Amaral e a Tina Gringos Rua, se não recencia a processo de twirling legal. Mas Beto agora, o Parlamento Nacional se dá o próximo notificação rumo, o ex-tribunal, quando o processo refere. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN. Deputada Carmelita Moniz, questiona o Parlamento Nacional, Recruta Casal Internacional. Deputada bancada CNRT, Carmelita Caetano Moniz, questiona o Parlamento Nacional, Recruta Trabalhador Internacional, NBFN Line, Serviço Roto, e a Parlamento. Deputada oposição, lhe afirma, Engenheiro NB, Parlamento Nacional, Recruta, atuja o estudo no desenho para o futuro edifício do Parlamento Nacional, e a esposa mós, Serviço Gela e a Secretaria do Parlamento União. Tu ir deputada ne, lolos, técnico hotul, a precisa atuja o recruta, tan hósira iliur, tan batimoróan barra, que fôtei estudo especialidade, e be enxenheiro. Nune precisa, que fô confiança batimoróan, atuja o serviço. Antes de Itaú Kunanmos, Ita é técnico especialista, Sira Liliu, enxenharia civil, arquiteto, e a experiência do Bukwang, e a experiência do Bukwang, e a experiência do Bukwang. E com a razão saída, mas Ita Parlamento Nacional, Ita, ele é contrata, é uma internacional, desculpa, não é reputida, não é reputida, não é reputida, o Parlamento Nacional, Ita, contrata, fêng, rolaem, é uma internacional e instituição, Ita. Fêng, Ita, secretariado, administração e recursos humanos, lá em, Ita, comissão, ECA, Ita, hoje, engenheiro, arquiteto, não é? Será que Ita, lá Ita, rotona, engenheiro, arquiteto, timoróan, Sira, atuja, desenho, edifício, parlamento nacional, Ita, não é? Mas Ita, tem que, ao contrato, não é? Lirou-se concurso, cala, ali, esse concurso, será que internacionalmos lá, ia ser o cona? Nem é que ita, de haré e dané, ao russo, desculpa, nem primeira vez, eu fui em haré e dané, e a parlamento nacional, foi a primeira vez, também, mas há o ato, russo, conaba, e dané, também, tratou, os anos, os votos. Relaciona a questão, secretário-geral, parlamento nacional, Adelino Afonso, justifica, e a processo de recrutamento, lá haré, é uma relação pessoal, mas, bem haré, é uma capacidade, não estudo, especialidade. E o processo de recrutamento, não é, lá haré, não é, é uma especialidade, nessa idade. Sim, é mesmo assim, porque lá, é regra, é que bando, se é uma especialidade, diferente, e se é marido ou mulher, lá vai recrutar. Se é regra, não é, faz favor, lá é problema. Ok. Presidente do Parlamento, Aniceto Guterres, mostre força, mas que é mané rua, né, fenôline, mas ben é profissão diferente, tamba, né, la viola regra ruma. Presidente do Parlamento, não é, mané, funca, não é, maluco ruma, carrega. É mané profissão, é mané rua, diferente, fenôline, diferente profissão, que está, não é, mané, funcione, rumo, é, cabover, e depois, nem é maluco, depois, tem que sim. O Parlamento Nacional aloca o San Rihun Atos Rua Limanulo, e a proposta Orçamento Privativo Parlamento, Tinan Rihun Rua Ruanulo Resin Rua, liu-ho-si categoria Capital Desenvolvimento, onde já o estudo, o processo, o edifício, o Parlamento Nacional. E a legislatura anterior, o Parlamento Nacional contrata o engenheiro Balun, onde já o desenho, o futuro edifício, o Parlamento, mas ela consegue utilizar o desenho, e também faz o fixo. Fuen Lalaishne, Equipa Técnico, o Parlamento Nacional, lidera Rússia adjunto, secretário-geral, Parlamento Nian, halou na observação, bafating nebe-governo indica, atu-hari edifício, o Parlamento Fon Yasuko Kaikoli, Rússia ex-edifício, Warvision Nian, to-i-ha, Ministério Solidariedade Nian Koto, Fátima Pereira, Eliu Gaio, de Emen. Trabalhador Porto-Tibar, halou ação greve, Rússia Zizi, sirne-direto, indiminização, baga companhia, Tchoo WJ, Geri Delaim. Portavoz, trabalhador Porto-Tibar, Nicodino da Cruz Ateter, ação solidariedade, nebe-sira-halou, rodezizi, companhia, Tchoo WJ, Geri Delaim, atu-selo, sirne-direto, baga indiminização. Ohin, ame, 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 atu, quatu, forhaten, ame, ni aspiração, tur, Nurra, trabalho, lor, tamo, ame, ame, dirite, tue, A CIDADE NO BRASIL 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 BEM VINDAS MENES GEMEN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Visualize But then Thephin역 That since no birth national o ministro de presidência e o conselho do ministro Fidelis Manoel Leite Magalhães Ateten, o governo aplica a medida que prevê a transmissão do Covid-19 para o funcionário Sira Selouk. O funcionário Sira deve ter que tomar serviço, tem que vacinar para tomar serviço. Se o funcionário Sira se vacina, tem que comprovar negativo o teste pessoal. Se o funcionário Sira se vacina, tem que tomar serviço, tem que suar. Se o funcionário Sira se vacina, se for necessário, para comprovar negativo o teste pessoal. E a opção alternativa é a vacina, se não protege, não nos protege, nem o colega Sira se vacina em serviço. Antes, o chefe do governo Sira se vacina, o funcionário público Sira se vacina para tomar serviço, tem que apresentar o lugar da vacinação, mas a filha de vacina para tomar serviço, depois de tomar o serviço. Dado seu Ministério Saúde, Ratudo, cidadão Sira e Território Timor-Larantoma, que não é mesmo na vacina, primeira dose atinge 1% em Núria-Sin-Lima, na segunda dose, 1% em Núria-Sin-Ida.rua. Agostinho da Costa, Zé-Mén. Veteranos na terceira idade, nível a vacina, se lhe se moçam. Primeiro-ministro Tauru Matanrua, Católia-Hiracné, durante a lau-campanha Vacinação e Aposto Administrativo Ratulia, da Município Primeira Terça-Nem. Se o governo não tem a possibilidade, que o fulano dezembro tem, veteranos na terceira idade, na terceira idade, tem que ter tudo a carta de vacinação, mas se não tem a carta de vacina, se a Ruka fila. Então, se não tem a mensagem de vacina, se não tem a carta de vacina, Você não quer fazer o primeiro-ministro? Eles têm sido críticas assim que o primeiro-ministro se o nosso deveria fazer o direito. Direito de Bosco não é morrer. Agora, o que defendeu Moriz e de Mãe? Como se fosse morrer, não tem crime. Não é crime de部分. Direito da Benghusi que não matem, não é direita a direita. Direito da Benghusi que não matem, não é direita a direita. Direito da Benghusi que não matem, não é direita a direita. Direito da Benghusi que não matem, não é direita a direita. Apoio da Benghusi que não matem, não é direita a direita. Direito da Benghusi que não matem, não é direita a direita. Apoio da Benghusi que não matem, não é direita a direita. Apoio da Benghusi que não matem, não é direita a direita. E aí, a situação de serenebemaca tem que ser ajusta e tem atendimento. A situação de serenebemaca acontece. Apoio da Benghusi que não matem, não é direita a direita a direita a direita a direita. Apoio da Benghusi que não matem, não é direita a 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 direita baseia na resolução do governo número atos Ida Lima para a Rua Rua Nulores em Ida, que são os Rua Nulores em Ida Fulano Augusto. Resultado, recenseamento base de dados e a diáspora que são os Rua Nulores em Ida. E a Portugal resiste o eleitor que são os Rua Nulores em Ida, eleitor que é o eleitor que é a Rua Nulores em Ida, e a Coreia do Sul que é o eleitor que é o Rua Nulores em Ida, eleitor que é o eleitor que é o Rua Nulores em Ida, no Reino Unido resiste o eleitor que é o Rua Nulores em Ida, eleitor que é o eleitor que é o Rua Nulores em Ida, total eleitor que é a diáspora que é o eleitor que é o Rua Nulores em Ida. Dilma Suzete, Gemen. O movimento estudante Tânio Iku Siyambeno exige o governo atubuca alternativo ou de substituir rô na croma também condição rôs bintam samudra de Lapan lá favorável. O movimento estudante rôs bintam samudra de Lapan lá favorável ou de substituir rô na croma e normalizar a operação rôs bintam samudra de Lapan lá atubela acelera la lais manutenção rô na croma neve loroncalam para ela e a porto dele. O suba presidente autoridade ráeua nudar amambá raio ecusi no povo ambenu atubela ralou advocacia bagoverno ou dibuca la lais solução bar problema rô vazia va presidente autoridade ráeua na declaração e a fulano rô ali vá catac se buca alternativo rô ida rôde tula passageiros dílio ecusi no aturo dílio. O suba sua excelência primeiro-ministro atubela toma atenção bar problema rô neve sai preocupação da povo ecusi no aturo. O suba fontil ráneza a sociedade civil e neve sempre defende o povo que bit like se reina preocupação com a varor neve nunca mais ir a solução da povo. Nunemos coordenador movimento estudante tânio ecusi paulino conofalo hateten problema transporte marítima de lheu ecusi no aturo sempre sai preocupação no acontece e bebe cona, mas bebe governo nunca resolve. Ne acontece tinambatina no tempo e o tempo o povo é cusino até uro sempre é alírico para transporte rô ida. Tânio e cusino é alírico para transporte rôs e alírico para transporte rôs e alírico. Serviço e ministro refere. Também o problema não é o que acontece? Sempre acontece, não. Infelizmente, o trânsito, o trânsito, o trânsito, o trânsito, o trânsito, é favorável a que o passageiro, o suci, o ecusi, o aturo. O que nós estamos a fazer? Observe. No caso, o trânsito, o trânsito, o transporte rôs. O movimento estudante Tânio e Cusian Benomos lamenta prensito-pleitura, antes dolar americano, volta-le hoe e alírico, e ainda, com o dolar americano, dew hôs e alírico em cac王 5, 20 dolar ou 46. Especialmente, estudante Tânio e Cusian Benomos consideras que prensito-pleitura, Né, a nessã política idanebe o que não ensina aplica esse sistema onde hala corrupção para o povo Jacinto Fouca, Jemén. Presidente Porto Dili, Flávio Cardoso Neves, até tem, aportil se hala controle para o Robintan Samudra de Lapang atulabele-tuletã Passa Zero. Robintan Samudra de Lapang contrata-se a companhia Bibora Atour Express no refere a operação Atouru no Ecusi, onde facilita Passa Zero-Sira, tamborou Berlim na Croma se hala manutenção. Robintan Samudra de Lapang se hala operação onde substituiu na Croma, até o fundo em dezembro, tinha nem. Presidente Porto Dili afirma, aportil na fatem hala controle para o Robintan Samudra de Lapang atulabele-tuletã Passa Zero. Flávio Cardoso Neves, até tem, banhia Robintan Samudra de Lapang na cumpre onde tula na fatem Passa Zero, aportil se obriga a tocri a condição nebefavorável para o Passa Zero-Sira. A partir do Ministério do Direção do Transporte Marítimo, o que a toca não chama, a solução é a situação, a garantia na fatem conectividade, e o tempo, e o tempo final, também não é a solução, é a rua. Primeiro, a gente usa na fatem recursos, tanto a gente radia de mecanismo de controle, por exemplo, você enquanto ia roubar, ou não, se a gente tem lá, a gente foi a introdução lá, se a gente tem o controle máximo, tem reducido o controle de passageiros, depois, se a gente entra na itensão, se a gente tem todos os passageiros, a gente tem o cargo, a gente tem o cargo, a gente tem o passeiro. Não é importante, porque a gente tem a condição, a gente tem o passageiro, se a gente tem o parque, bem confortável, a gente tem o destino do processo lá. Banheira XMN tem tentado confirmar o diretor da Companhia Vibora à Tauro Express, João Oliveira, via telefone, quando a palamentação movimenta estudante o Aikúcian Beno, com a condição Rô no preço-tiquete, mas o diretor refere até lá e a tempo. João Nico Pinto, Jacinto Fuga, XMN. Itabocira, companhia, tem uma informação importante hoje semana de Né. Há muito com a equipe no serviço para a produção do programa de Né. Deseja bom domingo e Itabocira. Adeus. Legenda Adriana Zanotto